Tem muito carro e muito pouco chão Tem muita gente e muito pouco pão Tem muito papo e muito pouca ação Muito parente e muito pouco irmão E então, o que vamos fazer então Com mais um milhão? E depois, o que vamos fazer depois Com um grão de arroz? Tem muito pouca dúvida e muita razão Tem muito pouca ideia e muita opinião Muita pornografia e muito pouco tesão Muita cerimônia e muito pouca educação E então, o que vamos fazer então Com mais um milhão? E depois, o que vamos fazer depois Com um grão de arroz? Tem muito e muito pouco Tem muito e muito pouco Tem muito e muito pouco Tem muito pouca dúvida e muita razão Muito pouca ideia e muita opinião Muita pornografia e muito pouco tesão Muita cerimônia e muito pouca educação Mas tem muito carro e muito pouco chão Tem muito dente e muito pouco pão Tem muito papo e muito pouca ação Muito pouca gente e muita multidão E então, e depois, e depois E então, e aí? E então, e depois, e depois E então, e aí?